Música 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 Eu não te peço na jovem, não te peço na jovem Ai, 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 tudo que não a manifestar, tu não vai casar, tu não vai me pertencer Tu não vai me pertencer, tu não vai me pertencer Chá gené que não há amor, gené que tem ganho que não há amor Gremi lá, que não há amor, gené que tem ganho que não há amor O joal é, que vial é, que amou lé O bagage chéri, é uleva yo Jogar eléctronique, motosavoy Innovation mag Complexo gordo Maso mou lé, que amou lé Ista banje pra mame, vi banje pra fam Ou nyo zanba mi flaké de brabwe tjeho La justice sans conscience o E rebrene Amou lé Amou lé Jou quilè sa va chanje Jou quilè sa va chanje A merite ne vout pou viet Anes conspiction La sanin mou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL